Oi, oi, galerinha do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Rai Coelho. Gente, eu vim aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei da UEPINK. O que eu queria compartilhar com vocês é que eu gosto muito das coisas da UEPINK. Então, queria trazer pra vocês. Isso aqui é o shampoo tônico da UEPINK. O hair hair tônico, né? Vamos ver, gente, como é que é a embalagem dele. É assim, ó. Chico, né? Mas, como é que usa isso? Não sei, gente, vou ter que ler pra saber. O tônico? Eu não sei como é que usa tônico, gente. É, tá bom. Deixa eu ler aqui rapidinho. Será que depois que eu lavo o cabelo? Aplique diretamente no couro cabeludo limpo e massageie suavemente. Então, já posso passar agora, porque meu cabelo tá meio malhado, já vou passar aqui pra você já. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ah, tá. Borrifa, gente. É o corpo cabeludo, ó. É mesmo, é? E tudo dela é cheiroso. Não sei se que tem cheiro, não. É direto no corpo cabeludo, que é pra crescer, né? É o tônico. Precisão, gente. Meu cabelo tá muito frio. As coisas, né? Vamos ver. Diz que é pra dar volume, é de titinho. Tomara, né, gente? Tava tudo na promoção. Ah, agora eu entendi. Aí eu comprei também o lip tint. Até passei. Ele já... Eu gosto muito. Deu a louca na vizinha. Botou tudo na promoção. Ah, sei. Mas o que eu comprei, que eu gostei muito, que eu vou mostrar pra vocês. Gente, o roupão. Só tinha o branco. Eu tava na promoção. Ele tinha acabado o rosa, o preto. Tinha o... Acho que é meu... Lindo, né, gente? Olha o material dele de vermelho. E é isso, galera. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, já compartilha e segue a Aipo aí pra mais conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. As minhas comprinhas da UEP, tá bom? Eu sempre vou trazer aqui pra vocês outras coisas também que eu gosto de compartilhar com vocês. Se for bom, eu compartilho. Se for ruim, eu compartilho também. Banho gelado. E é isso. Beijo, meus amores.